Bucky Barnes, o soldado invernal, está completando 80 anos, assim como o Capitão América. Nesse Omelette TV a gente vai recontar a jornada do Bucky até os dias atuais no MCU, vivido pelo grande Sebastian Stan. Antes da gente começar esse vídeo, já deixa o seu like aí, aperta o sininho das notificações para ser lembrado de tudo. Uma das coisas que eu quero lembrar ao pessoal aqui é que a Harry Potter Store, que é a loja oficial de Harry Potter no Brasil, está com um bazar sensacional com itens de até 65% de desconto. Lá na loja oficial você encontra itens a partir de R$ 6,90. Tem itens de decoração, acessório, muito vestuário, colecionáveis, Lego, tudo para você que é Potterhead e encontrar lá o seu item favorito. Não deixa de dar uma visitada lá na loja oficial. Antes da gente começar a falar aqui do Bucky Barnes, a gente tem que dar uma introduzida no conceito de sidekick, afinal de contas, o que é o sidekick? Nos quadrinhos, sidekick é aquele conceito do personagem que é o companheiro de aventuras do super-herói principal. Esse nome surgiu possivelmente lá nas gírias do século XIX para designar aquele bolso da calça que fica do lado e que seria mais seguro em relação ao bolso de trás da calça para você não ser furtado. Então o sidekick é isso, o sidekick é aquele sinônimo de confiança, aquele sinônimo de segurança. Qual que é a função do sidekick na ficção? Na maioria das vezes, ele vai fazer um papel de contraponto. Se ele for um personagem mais bem-humorado, ele faz um contraponto a um herói sério, como no caso do Sancho Panza, que é o companheiro do Don Quixote. Ao contrário, ele pode ser o aliado sério e confiável se você tem um herói principal que é intempestivo e também meio porra louca, como é o caso do Dr. Watson, que é o fiel companheiro do Sherlock Holmes. Algumas vezes a função principal do sidekick é facilitar a identificação do leitor ou do espectador com esses personagens quando o herói principal parece muito distante de nós. É aí que a gente entra então no Buck Barnes, também conhecido como Soldado Invernal, que está fazendo 80 anos nos quadrinhos neste mês. Quando a gente fala de sidekick de super-heróis nos quadrinhos, o que a gente lembra? A gente lembra do Robin, o garoto prodígio, que é o sidekick mais famoso, e a gente pode lembrar de outros personagens aí, como o Wally West, que antes de se tornar um dos Flashes mais conhecidos e queridos das pessoas, surgiu originalmente como o Kid Flash, como o sidekick do Flash. Talvez a gente não lembre do Buck Barnes como um ajudante do Capitão América, porque afinal de contas a Jornada do Soldado Invernal ganhou uma autonomia própria. Mas ele foi concebido originalmente para ser o companheiro sem super-poderes do Capitão América, o mascote do campo de treinamento militar que representa o leitor ali dentro das histórias. James Buchanan Barnes, mais conhecido como Buck Barnes, é o nome que o criador do Capitão América, o Joe Simon, inventou para homenagear um amigo dele da infância. O Buck vai parar no acampamento de Guerra Lehigh porque ele tinha perdido o pai bem no meio da guerra, e aos 16 anos ele já demonstra muita habilidade no combate mano a mano. Um belo dia, o Buck Barnes testemunha as experiências científicas que eram feitas com o Capitão América no acampamento, então basicamente ele descobre a identidade secreta do Steve Rogers. Como o Buck era três anos mais novo e também era órfão, talvez ele tenha enxergado no Capitão América uma figura paterna que ele não tinha. O fato é que nas primeiras HQs o Buck se tornou um aliado valioso na ação, porque ele sujava as mãos com alguns truques que o Steve Rogers não podia fazer por causa de todo o rigor das regras militares. Ao longo da Era de Ouro dos Quadrinhos, embora tenha participado de equipes importantes como os Invasores, o Buck nunca teve uma história como protagonista realmente, porque afinal de contas ele era o ajudante do Capitão. Com o final da Segunda Guerra Mundial, os quadrinhos de super-herói deram uma caída, e lá em 1947, os editores de Capitão América decidiram promover no lugar do Buck uma mulher como sidekick do super-herói. A gente vê então a Betsy Ross sendo promovida, ela acabou se tornando também a primeira Agente 13. Ela existia desde o começo das histórias, mas foi só em 1947 que ela ganhou um codinome, Golden Girl, e também um uniforme próprio. A questão aí é que a Betsy Ross não ajudou tanto assim a melhorar as vendas, também porque a Segunda Guerra Mundial já se tornou um assunto datado. No fim das contas, o Buck e também o Capitão América foram colocados na geladeira nos anos 50. O Buck teve a sua última HQ na época, em 1954. A história que se consagrou e que a gente conhece até hoje, com o Buck desaparecendo lá no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, quando uma missão contra a Hydra resultou lá com o avião explodindo, foi o pretexto que a Marvel encontrou em 1964 para justificar essa ausência de 10 anos do Buck dos quadrinhos. Então, de um lado, a gente tinha o Capitão América, que é despertado daquele sono de gelo para ser o líder dos Novos Vingadores. Do outro lado, o Buck acabou virando passado. Ele voltava em flashbacks ocasionalmente, sempre que o Capitão América tinha histórias contadas no passado, na Segunda Guerra Mundial. Ou seja, o Buck se tornou basicamente o tio Ben do Homem-Aranha, uma peça importante da origem do super-herói, mas que ficou mais como uma memória do passado. Então, ninguém acreditava nessa época que o Buck pudesse ser revivido nos quadrinhos. Ah, meu amigo, mas é aí que entram quem? Os comunistas, claro. No MCU, a gente sabe que, em 1945, a Hydra conseguiu o corpo do Buck Barnes e, com ele, criou o experimento do Soldado Invernal. Mas nos quadrinhos foi diferente. Nos quadrinhos, essa operação toda é feita pelos russos, que estavam lá no oceano com o submarino espião, descobrem o corpo do Buck com o braço esquerdo todo mutilado. E, quando ele consegue ser ressuscitado, desperta falando várias línguas, mas sem memória nenhuma da vida dele passada. A única memória que ele tem de sobra é a memória muscular, porque os reflexos do Buck continuam mais ágeis do que nunca. Basicamente, o que os russos precisam fazer é implantar novas memórias no Buck, criar um braço mecânico e torná-lo um obediente agente do ideal soviético. O principal responsável por toda essa história do Soldado Invernal é um roteirista que se chama Ed Brubaker. Nos anos 90, o Brubaker trabalhou bastante com quadrinhos criminais, de mistério e também de assassinato, e, no ano 2000, ele foi contratado pela DC para escrever o Batman justamente em histórias policiais. O Brubaker já curtia escrever histórias de teor político, e quando o contrato de exclusividade dele com a DC terminou, ele foi para a Marvel em 2004, no finalzinho de 2004, e ele assumiu logo de cara a HQ do Capitão América. Naquela época, era um personagem desacreditado que estava ali meio perdido, patinando entre as várias sagas da Marvel. O Brubaker logo de cara ali acabou se tornando um sucesso de crítica e de público, e, no fim, ele ficou oito anos escrevendo o Capitão América. A decisão de ressuscitar o Bucky depois de tantas décadas, meio como um vilão, meio como anti-herói, foi muito criticada quando aconteceu, mas a história era tão bem escrita que ela acabou conquistando todos os leitores e todos os fãs. No fim, a qualidade da história, então, falou mais alto, e o Soldado Invernal é o grande legado que o Ed Brubaker deixou aí para as histórias da Marvel. Além disso, existe outro legado, que é justamente a história da morte do Capitão América. Essa história foi contada entre 2007 e 2008, e foi justamente nessa época que o Bucky Barnes acabou se tornando o novo Capitão América, cuja marca principal é que ele andava com uma pistola além do escudo típico do Capitão. Ninguém questionou muito essa decisão ali nos quadrinhos, com exceção de alguns heróis, como o Gavião Arqueiro, porque, afinal de contas, a jornada do Bucky andava lado a lado com a jornada do Steve Rogers desde o primeiro dia. Se, no fim, o Bucky acabou devolvendo o escudo para o Steve Rogers, é muito mais pelos pecados do passado do Bucky do que necessariamente pelo presente dele como Capitão América. É muito provável que o Bucky Barnes do MCU, não só no cinema, mas agora também na série Falcão e Soldado Invernal, seja obrigado a conviver com seus erros do passado como um grande trauma que acompanha ele no dia a dia. O ator Sebastian Stein conseguiu, com seu carisma, dar uma nova dimensão para o personagem, muito ajudado pelos irmãos diretores Joe e Anthony Russo, que criaram aquelas cenas de ação excepcionais nos filmes do Capitão América com o Soldado Invernal. Porém, todavia, contudo, será que o Bucky um dia vai ter condições mesmo de herdar o escudo do Capitão América? Se eu tivesse que apostar aqui, eu diria que a chance maior é dele se tornar realmente o Lobo Branco de Wakanda, como foi sugerido lá atrás no final de Vingadores Guerra Infinita. Nos quadrinhos, os dois personagens não têm nada a ver, mas o Lobo Branco também era órfão, assim como o Bucky, e se tornou o primeiro imigrante reconhecido e aceito dentro do reino de Wakanda. Se tudo de que o Soldado Invernal precisa é recomeçar a vida do zero, com novas memórias e também novas motivações, nada mais justo que ele ganhe essa segunda chance. Você também aposta no Bucky Barnes no futuro, como o Capitão América ou talvez como o Lobo Branco? Deixe seus comentários aqui no nosso vídeo. As comemorações dos 80 anos do Capitão América continuam e a estreia de Falcão em Soldado Invernal está logo aí. Aperte os sininhos aí da notificação para você ser lembrado de todos os nossos conteúdos com essa nova série da Marvel no Disney+. mas a gente está na altura do Intellipar e aí da próxima sessão.